Hello, princesas! Sejam bem-vindos ao meu canal. Ignore o som ao fundo, tá? Porque tem gente na minha casa, então eu não posso mandar aquela boca. Mas hoje nós vamos fazer a primeira vez que eu fiz a finalização dedo liso no meu cabelo. E eu espero que vocês gostem. A gente vai ficar daqui lá, ficar sabendo, se inscrever no canal. E vem comigo! Bom, agora eu vou mostrar pra vocês eu fazendo, tá? O dedo liso. Eu finalizando, tipo, piteando o cabelo e fazendo o dedo liso. Fiquem agora com essas imagens. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!